Tenho orgulho de ser, fico feliz quando eu olho o meu sertão A sucupira, florida azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da serra No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu... Ai eu aqui de novo, xaxã, ai eu aqui de novo, xara xaxã Gente do céu, vou fazer tapete de novo Ai eu aqui de novo, xaxã, ai eu aqui de novo, xara xaxã Olha gente, cortei uma calça, né, as pernas, ai quando essa calça, as pernas era estreita Que quando eu vim acertar, olha como ficou estreita gente Ai tem calça que ainda não dá o forro, vou iterar Sim, ai ó, as quatro bandinhas das pernas de calça Aqui é uma calça, né, as duas pernas Deu quatro bandinhas Ai não, eu acho que na largura posso dar, mas no tamanho não vai dar Vai ter que iterar, porque as pernas da calça era estreitinha, né Quando a perna da calça é larga, ai dá Uma calça, tem duas pernas de calça, né Ai quando a calça é larga, a gente abre, emenda e dá É a conta Mas quando a calça é estreita, tem que ter intera de outra Ai vou fazer aqui o forro pra vocês verem, viu minha linda Tem uma bonequinha de porcelana que pediu pra ver do começo até o fim Só que eu esqueci de mostrar eu cortando a calça, as pernas da calça e acertando, né Mas eu acredito que qualquer pessoa sabe, né Cortar as pernas da calça e acertar as pernas bem certinhas, como tá aqui Pra emendar, pra fazer o forro do tapete E as minhas bonequinhas, aí a dona velhinha vai fazer o forro que ela quer ver passo a passo Pra começar o tapete Olha lá Quando emenda Emendei duas pernas de calça, né gente Aí vocês acreditam que quando emenda, tem que passar uma costura aqui Pra ela ficar bem assentadazinha, né Se não passar outra costura, vocês acreditam que o tapete fica mal feito? Tem gente que diz, ah eu não passo não Então, depois eu tenho que passar outra, senão fica mal feito o tapete Tem que ficar o forro bem feito Se quiser o tapete bem feito, o forro tem que ser bem feito E eu só gosto de ser tudo bem feito, né minha linda Tudo bem feito é bonito, viu O que é bem feito é bem feito O povo não se cansa de olhar As coisas bem finjas, né Quando não faz, a gente nem quer olhar ao menos Nem quer ao menos olhar Ah, como fica Tem que fazer até costura Se quiser, né Se quiser ver, é tudo bem feito Aí eu meço Pra olhar se tá Passando alguma coisa Pra ficar bem feito Acertar bem acertadinho Pra o forro ficar bem feito Essas caixas, gente, que tem laica Se não souber fazer o forro, fica todo torto Não, 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 não Não, 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 não O forro tá aqui, gente Ajeitando as estradas Tá cheio de buraco Muito estreita a estrada A sete metros De largura Tá cheio de buraco Eu já estou pensando No que posso fazer Para você perceber Porque eu amo você Meu bem Meu castelo de sonho Vocês são minha rainha Meu céu se estrela Você vive amanhã Eu te amo Meu bem Meu bem Me seguir a minha vida Eu não posso viver Sem o seu olhar Tchau Tá cheio de buraco A linha quebrou Com a liga Ela quebra, né Tá cheio de buraco E aí E aí E aí Eu meço, gente Então eu meço assim As minhas cabeças Quando acabar Meço no tamanho Para ficar tudo certinho Nessa aqui Ó Tá vendo, gente? Aqui está passando um pouquinho Aí eu vou tirar Aqui é para ficar certinho Se o forro ficar Torto O tapete também fica Depois de pronto Pronto, gente Então é as quatro Pernas de calça Porque a calça era estreita Quanto deu Aí Na largura Dá para fazer Ficou mais estreita Um pouquinho Mas não tem problema Dá para fazer Mas no tamanho, gente Tá faltando No tamanho faltou Oito dedos Faltou um Quase Menos de um pau Oito dedos Faltou Aí tem que eu procurar Um pano aqui Para botar a barra, né Para emendar no tamanho Botar uma barra aqui No tamanho Medir de novo Vai ficar bem feitinho Tá vendo? Tá vendo que ficou Tudo medidinho Tudo chique Tudo no conforme Vou procurar um pano Para botar aqui No tamanho, gente Para dar o tamanho Muito lindo Esse não deu Tem que ser uma tira Tem que ser uma tira Tem que ser uma tira Para dar Ai, minhas bonequinhas Minhas lindas Olha Já fiz o forro Já comecei o tapete Olha Olha o que eu estou fazendo Parabéns para mim Comecei, gente O tapete Olha Olha, gente Olha o que eu estou fazendo Parabéns para mim Eita Chegou a galinha Para os pintinhos Pedindo comida Viu, gente Olha Chegaram Chegaram Pedindo comida Deixa eu dar Vou pegar o arrozinho Daí Vou pegar o arrozinho Olha Tava deitado, gente Fui tomar uma fuga Não sei me ler até agora Nem olhei como é que deu O meu cabelo tá Tá bagunçado Tô sozinha, gente O celular tá gravando sozinha Não sei se tá Bem Se tá dando aí pra vocês ver bem Tchau 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 Olha ela aqui de novo Chachando Olha ela aqui de novo Chachá Chachá Esse tapete, gente É o povo que encomendou Porque achou bonito O preto com o amarelo Os que eu fiz pra Maria Aí acharam lindo Vinha atrás Eu digo Minha linda Era de encomenda Aí você quiser encomenda Que eu faço Aí encomendou Tô fazendo Deixa eu ler Deixa eu ver se eu encontro aqui Deixa eu ver se eu encontro aqui Alguma musga Algum pedacinho de uma musga Pra eu cantar pra vocês Que será O teu novo amor Porque foi que me traiu Desse jeito Ah Gente Cadê o resto que ninguém sabe Qual é O resto da música E essa Amigo Por favor Leve esta carta E entrega aquela ingrata E diga como estou Com os olhos raso d'água Coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Por favor Leve esta carta E entrega aquela ingrata Porque estou sem assunto Pra contar alguma história Pra vocês Mas quando eu tiver História pra contar pra vocês Eu conto Aí eu digo Aí eu pensei Já que eu não tenho história Pra contar Pra minhas bonequinhas Eu vou cantar pra elas Vou cantar Pra minhas bonequinhas De porcelana A rede velha Comeu fogo Foi com nós dois Pra lá e pra cá Eu tava com a felomena Ela quis se refrescar O calor tava malvado Ninguém podia aguentar Ela disse Meu velhinho Nós vamos se balançar A rede velha Comeu fogo Foi com nós dois Pra lá e pra cá A rede velha Comeu fogo Foi com nós dois Pra lá e pra cá É isso aí, Felomena Amém 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 Tchau, tchau. 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 Cuscuz com banana, gente. Tão bom cuscuz com banana. Mas, olha, o cuscuz combina com tudo. É como esse tecido preto, gente, que eu faço para estar atento. O preto e o branco combinam com todas as cores que pensar e imaginar. E hoje eu estive pensando em vocês. Hoje eu estive pensando no que posso fazer para vocês perceberem. O quanto eu amo vocês, meu bem. No meu castelo de sonho, vocês são minha rainha. Se o meu céu ser estrela, vocês vivam amanhã. Eu te amo, meu bem. Nasce que é a minha vida. Já não posso viver sem os seus olhares. Amo vocês, minhas lindas, do fundo do meu coração. Jesus me conhece, viu? Eu tenho tanto para te falar. Mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por vocês. Eu vou olhar que hora é ele. Estou sem o relógio, gente. Vou pegar o relógio para olhar que hora é ele. Eu gosto dele. Porque ele é a horinha certa. Ele tem uns 40 anos. Eu comprei na Jota Joia. Tem uns 40 anos. Agora ele é certinho, gente. Olha, 1h15. É 1h15 da tarde agora. E ele é folhado a ouro. Aí nunca ficou preto, olha. O jeito que eu comprei ele está. Quando eu limpo ele, ele fica brilhando. Brilhando, meu neto, o Andinho, que mora aqui comigo, está chegando da escola. Eu vou conselhar, gente. Está lá. Primeiro ele passava o dia. Mas agora está chegando o meu dia. Porque eles já estão quase de férias, né? Final de ano. A formatura dele vai ser dia 22. Se Deus quiser. Dia 22 de dezembro. Dia 22 de dezembro. Agora eu gosto. Estou apaixonada pela costura. Vizinho, gosto. Gosto muito de costurar. Quando eu aguentava, eu passava o dia todo, que Deus deu. Aqui na máquina Por meu amanhecer o dia aqui Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Gente do céu O Severino tá aqui botando forro de uma gaveta Da gaveta da cômoda Depois eu vou Conterrar pra você Olha gente A minha cômoda que eu amo eu já mostrei pra vocês E essa cômoda foi do meu casamento Tem 50 anos Aí gente Eu fui tirar ela Olha a situação Das gavetas Olha Olha o Severino Tá fazendo um jeito pra Fazer outras gavetas Só vai aproveitar isso aqui gente Isso aqui ele já botou de outro Olha Já colocou isso aqui Agora esse aí Ele tá Fazendo o forro O forro assim né De botar na gaveta E as laterais ele já colocou Olha gente A gaveta pequena A situação da gaveta pequena Como é que tava Ele ainda vai ajeitar Vai arrancar tudo isso Vai botar outras laterais Só vai aproveitar mesmo isso aqui E é isso aí Sim Minha bonequinha de porcelana Vem olhar aqui uma coisa Gente do céu Olha aqui o quarto Que eu arrumei Gente Bem gravadinho Viu Viu pequenininho Olha gente O quarto aqui Já tá todo lavado Vasculhado Que eu tô esperando O escrito rival Do que vem de São Paulo Vai passar um mês aqui No sítio Primavera faz bem Ele vem construir a casa dele né Vai começar Não sei se ele vai terminar a casa Deus é quem sabe né Aí tá aqui Ele já saiu de São Paulo ontem gente Vai chegar na segunda-feira Ele vai chegar Porque ele vem de carro pronto Aí vai gastar três dias Três dias de viagem gente Agora se ele viesse de voo não Se chegar no mesmo dia É isso aí Minhas bonequinhas É isso aí Sim gente Tô muito feliz Pra receber minhas visitas Ele O Meu Deus Rivaldo Parece que é Rivaldo o nome dele Eu sou donada pra esquecer Porque eu só gravei o nome do canal Que é R R R RG É RG Só que eu acho que ele já mudou O nome do canal Viu gente Quando ele for chegando aqui Eu vou gravar pra vocês verem As princesinhas Vem ele e a netinha dele Uma mocinha né E ele tem um canal gente Aí a mocinha vem gravando Ele vai trazendo a netinha dele Pra lavar Pra cozinhar E vem gravando né Os vídeos dele gente E é isso aí Minhas bonequinhas de porcelana Onde eu estou gente Nas De que sombra Mas gente Só que vocês O sol tá quente O verão pegado Mas a sombra aqui É mesmo que a gente Tá aqui debaixo do congelador Muito linda essa sombra Gostosa Que coisa mais linda Gostosa Que coisa mais linda Olha eu aqui de novo Chachando Olha eu aqui de novo Chara chacha E é isso aí minha linda Vou cantar uma música pra vocês Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Eu logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse a te me destrezar Mas o mundo é grande Vou não ser traúdo E alguém há de me amar Já que terminar Não se recebe Agora um adeus Não Fui o nó de nós Seu bom rapaz Sou o meu mal Larararararara Fui o nó de nós Seu bom rapaz Sou o meu mal Gente do céu Galho Não aguento meu peso não Por isso que eu não Não boto o peso todo Se não eu se quebro o galho Uhul Pronto minhas bonequinhas Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês amem Não esqueça do joinha De se inscrever no canal Da Dona Verinha Vocês moram aqui No meu coração Tchau Até o próximo Minha linda Olha minha linda Tá vendo Que ele quis se rachar O galho O justo viverá pela fé Porque todos Sois filhos de Deus Pela fé em Cristo Jesus Porque todos Quantos fostes Batizados em Cristo Já vos Revestiste de Cristo Nisto Não há judeu Nem grego Não há servo Nem livre Não há macho Nem fêmea Porque todos Vós Sois um Em Cristo Jesus E se sois De Cristo Então sois Descendência De Abraão E herdeiros De A Promessa